O apóstolo Paulo dizia que o Apocalipse aconteceria dali ao tempo de uma geração. Provavelmente, eles ainda veriam o Apocalipse, que seria o grande momento do juízo final. Está previsto, inclusive, lá no Apocalipse de João, no Novo Testamento. Mas a gente não viu acontecer esse Apocalipse conforme previsto. Pergunta que eu faço é, esse Apocalipse de João de Pátimos vai acontecer ou o Apocalipse é outra coisa simbólica? A gente precisa diferenciar o que é a linguagem escatológica, o que é a linguagem apocalíptica e o que é a parousia. A igreja, ela acredita na parousia, ela acredita na segunda volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus, na volta de Jesus. A volta gloriosa, triunfante, esplendorosa. Mas a igreja acredita também que o processo do escatom das coisas últimas, das coisas finais, esse processo acontece diuturnamente. Não necessariamente numa vinda abrupta, arbitrária, repentina. Também, mas não necessariamente. O escatom, as coisas últimas, elas vão acontecendo no dia a dia. Jesus, inclusive o próprio Paulo diz que os gérmens, os brotos da salvação, já estão entre nós. Os sêmens da salvação já estão entre nós. E esses sêmens, eles vão sendo potencializados, e eles vão sendo otimizados, e eles vão sendo amadurecidos, até que eles frutifiquem definitivamente. Então, nós acreditamos, nós cristãos católicos, eu particularmente, acredito na segunda vinda de Jesus, na volta gloriosa de Jesus. Mas acredito também que todo esse processo de metamorfose, todo esse processo de transformação, essa transfiguração, da qual o próprio Jesus em Mateus 17, Lucas 9 e Marcos 9, já prefigurava na sua transfiguração no Monte Itabor, quando Jesus revelou a sua glória na presença de Pedro, Tiago e João, onde o rosto de Jesus ficou brilhante, como o sol, e as roupas de Jesus ficaram brancas, como nenhuma lavadeira do mundo poderia as alvejar, Jesus ali já prefigurou, apresentando uma visão prolética, tudo o que estava acontecendo, tudo o que já tinha acontecendo, que já estava acontecendo, e que vai acontecer plenamente na parousia. Sendo mais direto na resposta, Rodrigo, nós acreditamos sim na parousia, Jesus vai voltar, e o próprio Paulo diz, Deus terá tudo em todos, todos estaremos sob a planta dos pés de Jesus, quando Jesus vai entregar tudo ao reino definitivo do Pai, mas acreditamos também que esse escatom, essa escatologia está acontecendo todos os dias, quando Jesus está transformando, porque é interessante que no cristianismo, a salvação, ela é hétero, hétero salvação, mas ela também é uma salvação de dentro para fora, ela vem de fora para dentro no Cristo, mas ela acontece de dentro para fora na minha vida e na sua vida, portanto, a parousia vai acontecer para nós, Jesus vai voltar, havia nas primeiras comunidades cristãs, e aí essa confusão da qual você fala com propriedade, duas visões, a visão antecipada, e a visão postificada, eram duas visões, quando vai acontecer essa parousia? é agora, é ali, e o próprio Jesus diz, nem eu sei, nem os anjos sabem, só o Pai sabe. Um detalhe ali, Padre, isso é uma parte do que se espera, mas a outra expectativa viria também, aconteceriam coisas muito trágicas, a gente vê as cenas do Apocalipse, são pesadíssimas, tem fogo, é um horror, esse horror vai acontecer, ou não precisa acontecer para ter a parousia? Eu acredito muito na linguagem simbólica, a gente precisa entender o que é símbolo, sim, junto, bolos, lado, juntar os lados, quando a gente fala em linguagem simbólica, tem gente que diz, então, Padre, o senhor está negando a realidade? Pelo contrário, eu estou transcendendo a realidade, que é palpável, que é sensível, aos meus sentidos, eu estou apontando para uma realidade superior, suprema, uma realidade substanciosa, uma realidade que não passa, então, eu acredito muito que toda essa linguagem, da qual você fala, cheia de símbolos, cheia de alegorias, também analogias, essa linguagem é metafórica, não precisa ser literalmente, nós não podemos ser literalistas, nós não podemos ser, até na má perspectiva, fundamentalistas, eu acredito que tudo isso, todo esse cataclisma cósmico, toda essa revolução cósmica, todo esse caos universal, não significa que a gente tem que levar ao pé da letra, eu acredito que toda essa transformação... A gente vai achar que dinossauro não existiu, e que, como disse um pastor aí, tinha ovo de dinossauro na Arca de Noé, não dá, né? Ô, 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 ô,kke, ô, 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 o Rodrigo, é porque a gente precisa ler a Sagrada Escritura que não tem um conjunto. É a palavra católica, cada um dos pontos, nossa palavra, a palavra toda, a gente precisa ler a palavra toda, a gente não pode pensar, a gente não pode se contextualizar. A gente sabe muito bem que o texto, fora do contexto, Sérgio, vira pretexto para muita coisa, pretexto para muita coisa, gente que já matou, gente que já sequestrou gente que já roubou, gente que já explorou gente que já fez de tudo em nome da palavra descontextualizada você falava de Arca de Noé o próprio Pedro, ele fala na carta pedrinha o que é Arca de Noé? que Arca de Noé é uma prefiguração é uma antecipação do batismo que vem em Cristo da cruz em Cristo que aquele povo salvo é uma prefiguração da humanidade salva em Cristo e aquela água é uma antecipação da água batismal que emanou do lado aberto de Jesus na cruz em João capítulo 19 então quando a gente tem uma visão macro e conjunta das sagradas escrituras a gente dificilmente cai nesse fundamentalismo nesse unilateralismo e principalmente no maniqueísmo religioso e agora a gente tem uma visão maratona a gente tentativa esse uma visão